A escavação de montículos de conchas no Golfo do México e no Norte da Europa, que datam de quando o fundo do mar era terra seca, pode desvendar a história oculta das paisagens submersas. Segundo os investigadores, os montículos podem ser diferenciados das conchas naturais e revelar o passado da ocupação de um litoral. Estes montes são um marcador clássico para o uso intensivo de recursos marinhos. Na Dinamarca, a descoberta destes montículos indica que este tipo de local era mais comum do que se pensava há 5.000 a 7.300 anos. Estas conchas revelam que as pessoas viviam nas planícies costeiras antes de serem afogados pelo aumento do nível do mar. Além disso, estes montes podem guardar restos de comida antiga, ferramentas e ornamentos, superfícies vivas e supulturas humanas, o que fornece informações sobre as escolhas de alimentos, tecnologia de ferramentas e práticas comerciais, bem como sobre a adaptação das culturas e interação com o ambiente. A escavação destes locais enfatiza a necessidade de reconhecimento para proteger e administrar o património cultural de terras ancestrais subaquáticas. Legenda Adriana Zanotto